O anúncio de mais uma etapa da CNH Social foi feito no Detran, durante um evento que marcou o início da Semana Nacional de Trânsito. Ao todo, estão sendo oferecidas 4.014 vagas, nas modalidades estudantil, rural e urbana. Essa é uma forma de dar oportunidade para as pessoas de baixa renda para tirar a carteira. A CNH Social vai buscar, junto aos estudantes, ao setor urbano, ao setor rural, pessoas que não têm condições de arcar com todas as taxas e também com os custos necessários para que elas estejam em condições de poder disputar e fazer o teste para ser aprovado. Quem é selecionado com a CNH Social fica isento de taxas do Detran. Tem a inclusão no RENACH, que é o Registro Nacional de Carteira de Habilitação, acesso à licença de aprendizagem de direção veicular e agendamento das provas teórica e prática. Também ficam isentos de pagar pelos exames médico e psicológico, pela junta médica, quando se tratar de candidato com deficiência e pelo exame toxicológico, exigido para a categoria profissional. Ainda existe uma parceria entre o governo e autoescolas, que permite que o candidato participe do curso teórico, de legislação de trânsito e ainda de aulas práticas de direção e até três retestes, ou seja, custo zero. Diferente do primeiro momento, a estudantil vai ser verificada as notas oferidas pela Secretaria de Educação. E na modalidade rural, nós não utilizaremos mais o Plonaf, e sim o Cade Único como parâmetro para a escolha das pessoas que serão selecionadas. E também será levado em conta essa questão das primeiras inscrições, com critério de desempate. As pessoas da modalidade urbana e rural de idade igual a 18 anos ou mais, e as pessoas da modalidade estudantil são aquelas de 18 a 25 anos. A CNH Social foi criada no meio do ano passado, com pouco mais de 2 mil vagas e mais de 90 mil inscritos. Esse ano, a quantidade de vagas é quase o dobro. As inscrições já podem ser feitas pelo site do Detran. Para o governador do estado, o investimento de mais de 7 milhões de reais no programa vai, inclusive, ajudar a reduzir o número de acidentes no trânsito. Acho que essa é a grande meta de todos nós. Primeiro, intensificarmos essa parte de educar as pessoas, as pessoas compreenderem que ali um gesto de uma hora de irritação ou de uma hora de descuido, tanto ele pode sofrer sequelas enormes, tornando amanhã impedido de continuar sua atividade, muitas vezes indo a óbito, além do mais, trazendo enormes consequências às outras pessoas que ele envolve num acidente.